A situação dos campos de futebol de Várzea, do Recife, foi tema de uma audiência pública realizada nesta quinta-feira, uma iniciativa do vereador Almir Fernando. O vereador Almir Fernando abriu a audiência pública com um vídeo sobre a importância dos campos de Várzea, que estão desaparecendo no Recife, perdendo espaço para especulação imobiliária e para a construção de conjuntos habitacionais. É da autoria de Almir Fernando a lei que autoriza a prefeitura a criar o programa de tombamento, preservação, revitalização e desapropriação dos campos de futebol de Várzea, no Recife. A lei de 2014, o que avançou de lá para cá? A gente viu apenas o interesse do prefeito fazer. Até se fez licitação. Teve uma empresa que foi fazer até reuniões nas comunidades com os representantes dos campos. Se disse como ia se fazer, se debateu e infelizmente não se conseguiu fazer, se concretizasse essas ações. Então, houve esse avanço, mas não se concretizou. Então a gente espera que isso aí se concretize, que a gente possa ter os nossos campos aí com toda a sua requalificação, de boa qualidade, para que as pessoas possam utilizá-lo. Toinho do União, representando os líderes comunitários responsáveis por campos de Várzea, destacou o bairro de Dois Unidos, que tinha quatro campos. O campo de Dão, do Delegado, Botafogo e Palmeiras. Não sobrou nenhum. No bairro do Ibura, havia também diversos campos de Várzea. Mas agora só tem o da UR1, que a presidente da Associação dos Moradores, Vera Lúcia, defende com todas as forças. Para a comunidade é importante ter um campo de Várzea? Muito importante, porque é lá que a gente ocupa a ansiedade dos nossos jovens. Nós temos escolinha de futebol, criança de 4 anos já começa nas escolinhas e a gente vai até os 17 anos. Então é importante, porque quando essas adolescentes, essas crianças não estão na sala de aula, eles estão ocupando o horário dele, o espaço dele, a ansiedade dele, numa escolinha de futebol. Que dali também a gente pode tirar profissionais para o nosso futebol. Porque quando eles ficam ansiosos, eles vão partir para onde? Para as drogas. Porque muitas vezes, a criança, o traficante, ele está na esquina, na porta do colégio, esperando aquelas crianças saírem. Então quando ele sai, que ele sabe que tem uma ocupação a fazer, ele vai direto para a casa dele. De lá ele vai para a escolinha, que é uma educação, é uma disciplina. A escolinha de futebol, de campo de Várzea, eu acho que é essencial para que a gente, pelo menos, a gente tenha uma ocupação para esses jovens. A Prefeitura mapeou 116 campos de Várzea no Recife, que precisam de cuidado, segundo o gerente-geral da Secretaria Executiva de Esportes, Paulo Cabral. A Prefeitura tem um projeto para requalificação de campos e começou essa requalificação e foi tolida, como todo o país, pela crise, mas está no foco do planejamento estratégico da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, a reforma e a requalificação de campos de Várzea. Nós estamos, nesse momento, concluindo, em mais duas semanas, em determinando o planejamento estratégico e uma das ações periodizais é essa. Mas já tem alguns números, vocês já têm um mapeamento, quantos campos de Várzea existem, quantos vocês vão poder recuperar? A gente tem já licitada a reforma e requalificação de 31 campos de Várzea. Isso já está licitado desde 2014. Desses quatro foram feitos, quatro foram realizadas as obras. Almir Fernando acredita que é possível salvar os campos de Várzea, mesmo em tempos de recursos escassos. A saída pode estar nas parcerias com a iniciativa privada. A gente pode fazer parceria com as empresas, tem essa possibilidade. Como se fez na Praia de Boa Viagem, fez uma parceria até com a universidade aqui do nosso estado. Então, a gente pode fazer parceria com essas empresas para fazer esse trabalho, que é muito importante. É um trabalho importante para a questão da violência, a questão da saúde, a questão da cultura. Então, são várias questões que são importantes que a gente pode, com os campos de Várzea, resolver essa situação e fazer com que eles não sejam mais extintos e que a gente possa ter uma produção de atletas até na nossa cidade.